A CIDADE NO BRASIL Infelizmente a família já está enlutada, já vinha sofrendo muito com esse acidente de Penélope, vários dias internadas e infelizmente a informação que nós temos é que ela faleceu nesta quinta-feira. Mas para falar sobre isso, um contato ao vivo com o repórter Alcivan Vilar que vai trazer detalhes aí para relembrar um pouquinho quando foi esse acidente e toda a luta que a Penélope vinha fazendo no hospital lá em Fortaleza para tentar se recuperar desse acidente. Alcivan Vilar, infelizmente a notícia não é boa, estava todo mundo desde o dia do acidente quando aconteceu essa fatalidade que a gente vinha na torcida fazendo prece, oração para que ela conseguisse se recuperar, mas infelizmente o resultado não foi positivo. Boa noite. Pois é, boa noite Elisberto, boa noite a todos. A Penélope Crespiriano morreu na manhã de hoje no Instituto José Frota, lá na capital do Cearense. Ela foi vítima de um acidente de trânsito no dia 24 de maio deste ano, na entrada da praia de Majorlândia, lá no município de Aracati, no estado do Ceará, onde ela trabalhava como professora. A Penélope dirigia o seu carro, um Renault Quind, quando perdeu o controle do volante e bateu em um poste de iluminação pública. O impacto foi tão violento que o veículo ficou literalmente destruído. A jovem ficou gravemente ferida, inclusive ela foi levada em um helicóptero da Secretaria de Segurança Pública do Ceará, de Aracati para Fortaleza. E durante todo esse tempo, desde 24 de maio, que ela estava internada lá no IJF, e apresentou algumas evoluções no quadro clínico, o que deixou a família, o que deixou amigos confiantes, otimistas na sua total recuperação. Mas, infelizmente, em consequência desse acidente, a jovem acabou não resistindo. E a família, hoje pela manhã, recebeu essa triste notícia do falecimento de Penélope Crispiniano, que era a filha mais velha do poeta e professor Crispiniano Neto, diretor-geral aqui do Rio Grande do Norte, da Fundação José Augusto. É lamentável a família agora ilutada e precisa de muita força, Elisberto Rego.